Olá, sou Juliano Machado, tenho 19 anos, moro aqui em Porto Alegre, sou do Polo Marista de Formação Tecnológica, aqui de Porto Alegre mesmo. E aí a gente lá no Polo desenvolveu essa tecnologia, que é uma rádio móvel, uma rádio que permite que a gente leve ela para qualquer lugar, no caso, sem depender de grandes estruturas, de grandes volumes. No caso aqui a gente tem um monitor, uma mesa de som pequena, uma placa-mãe, uma fonte de energia e uma régua que alimenta todos esses componentes aqui. No caso, esse projeto nasceu de uma necessidade que a gente tinha, que cada vez que a gente ia ter que transmitir a rádio de algum lugar, a gente levava, era um transtorno, a gente levava muitos equipamentos, levava a mesa de som, que é enorme, um computador, os monitores, microfone, a gente precisava levar muitos equipamentos. E aí a gente aclopou tudo numa só. E esse equipamento aqui, essa parte aqui, no caso é de uma caça-níque, era uma caça-níque portátil, porque o projeto lá do Polo tem uma parceria com o Ministério Público, onde o Ministério Público apreende as máquinas caça-níque e manda para nós, no caso, e aí a gente tem que dar um fim educacional para elas, no caso. E essa aqui é a nossa rádio móvel. E a gente utiliza ela bastante com a metodologia de educomunicação. A gente leva essa rádio, como é móvel, a gente pode levar ela para dentro da sala de aula, interagir com os alunos, os alunos fazerem um debate, transmitirem ao vivo. Também a gente já conseguiu interagir com outras escolas, onde a gente estava transmitindo, e as outras escolas de outras unidades estavam escutando e mandando perguntas para nós sobre o assunto que a gente estava conversando. Nossa rádio também, ela funciona toda ela com software livre, o sistema que a gente está usando o Ubuntu, também a gente usa o Audacity para editar os programas, quando sai em podcast, e também tem o Faresila, que a gente usa ele para subir o programa editado para a internet, que a gente usa a plataforma WordPress. E se alguém quiser saber um pouco mais sobre o projeto, quiser fazer ele também, no caso dá para entrar em contato com nós, ou também se você viu aqui a ideia e quiser fazer também, está livre, está aí para todo mundo. A ideia, contato também é pela Rede Marista, tem o meu e-mail que é julianoredeslivres.com ou maristas.org.br A ideia, contato também é por um nome de Deus. A ideia, contato também é pela Rede Marista, tem o meu e-mail que é julianoredes.com ou maristas.com ou maristas,